As vezes paro pensando no meu passado e fico desesperado porque não voltará mais Uma saudade que fere profundamente, entra no peito da gente e não quer sair jamais Por que será que alguém que a gente adora, Deus leva pra sempre embora sem deixar explicação De quanta saudade sinto, dou maior a mim, porque Deus levou consigo meu papai no coração Eu, papaizinho, lembrarei a vida inteira de suas brincadeiras e de tudo o que foi feito Em nossa casa, tristeza não existia, não pensava que um dia viesse morar em meu peito Meu pai herói, estou fazendo sua vontade, dando continuidade em tudo o que tinhas na mente Oh, se eu pudesse ultrapassar o infinito, pediria a Deus bendito pra trazer-te novamente Meu pai herói, estou fazendo sua vontade, dando continuidade em tudo o que tinhas na mente Mas se eu pudesse ultrapassar o infinito, pediria a Deus bendito pra trazer-te novamente